Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo o mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno, que Deus abençoe cada um de vocês, um sábado aí, onde todos os sonhos de vocês possam se realizar. Meus amigos, neste vídeo falaremos aí sobre a política do Vasco da Gama, falta sete dias para o pesadelo acabar, vamos falar também sobre a preparação entre Vasco da Gama e Goiás e dois astros que podem estar pintando aí no Vasco da Gama, reforços de peso. Acompanhe até o final, por gentileza. Meus amigos, com relação à política do Vasco da Gama, Roberto Monteiro convocou reunião extraordinária, Roberto Monteiro, que é o presidente do Conselho Deliberativo, reunião extraordinária para o dia 3 de novembro, terça-feira agora, para tratar sobre os conflitos das eleições do Vasco da Gama. O senhor Moussa, presidente da Assembleia Geral, marcou eleições online, e o presidente Alexandre Campello, presidente da diretoria administrativa, marcou de forma presencial. Portanto, no dia 3, está marcada uma reunião para que possa ser sanada esse embrolho aí. Caso não seja resolvido, certamente iremos aí para a justiça. As eleições do Vasco que estão à porta, confirmada eleições diretas do Vasco para o dia 7. O que a gente quer, efetivamente, são eleições limpas no Vasco da Gama e sem golpe. Meus amigos, com relação a Vasco da Gama e Goiás, esse jogo decisivo, sim, para o Vasco da Gama. O Vasco precisa sair da zona do rebaixamento, está na 17ª colocação. O Vasco faz um treinamento agora, na parte da manhã, viaja de tarde para a cidade de Goiânia para poder enfrentar a equipe do Goiás. Este jogo é o último aí do primeiro turno. Acontece amanhã às 20h30, com transmissão apenas do Premier. O Vasco precisa vencer, está a 7 jogos sem vencer aí no Campeonato Brasileiro, e nada melhor do que enfrentar o Lanterna da competição para a gente poder conseguir uma reabilitação. Bom, a gente teve ontem várias novidades aí com relação a mudanças na equipe. Uma delas será aí o Léo Matos, recém-contratado junto ao PAOC. Teve o seu nome regularizado no BID e vai para o jogo, vai ser titular. A outra substituição, Ricardo Graça, aí no lugar do nosso capitão, Leandro Castan, que está suspenso devido ao terceiro cartão amarelo que ele tomou na partida contra a equipe do Corinthians. O Thiago Reis deve ganhar a vaga aí do nosso Ribamar. O menino Thiago Reis lá de Brasília terá mais uma oportunidade para efetivamente demonstrar o seu valor. Ficamos na grande expectativa também para que o Neto Borges tenha uma chance na equipe titular e que o Henrique seja sacado. Benítez ontem treinou normalmente entre os titulares, mas não sentiu nada e será reavaliado hoje. Há grandes chances de Benítez viajar sim para a Goiânia para a gente enfrentar o Goiás. Certo? Porém, a gente vai ter dois desfalques aí. Um deles já é de conhecimento aí. O Germancano não joga, não conseguiu se recuperar a tempo, vai ficar no Rio de Janeiro para fazer tratamento intensivo para poder viajar para a Venezuela. E o Marcelo Alves foi diagnosticado com Covid. O provável time do Vasco da Gama Fernando Miguel, Léo Matos, Miranda, Ricardo Graça, Henrique ou Neto Borges, Langley, Léo Gil, Carlinhos, Benítez ou Vinícius, Tales Magno e Tiago Reis. Certo? Meus amigos, com relação a compra ali do Benítez, Campelo viaja na próxima semana para poder sacramentar a compra ali do Benítez. Está tudo certo. Correto? Meus amigos, com relação a reforços aí de peso, ontem o atacante português, o Nani, deu uma declaração na resenha lá da ESPN e o atacante de 33 anos que joga no Orlando City lá nos Estados Unidos afirmou que sonha em jogar no Brasil. Isso causou um alvoroço na internet ontem e a gente fica aí na expectativa porque o Ricardo Sapinto conhece muito bem este atleta que atuou durante anos na seleção portuguesa, amigo aí particular do Cristiano Ronaldo, um cara aí, um atleta que conhece muito bem a história do Vasco da Gama que fez menção a Romário, a Bebeto, jogadores de seleção brasileira que segundo ele sempre foi referência lá em Portugal. Certo? Então, vamos aguardar aí para poder ver, mas o jogador falou que tem um grande sonho de atuar aqui no futebol brasileiro. Certo? E meus amigos, agora uma coisa mais concreta, ontem o diretor executivo caso o Levenciano vença as eleições o Fábio Cordella disse de forma enfática que negocia com Balotelli e que Balotelli quer jogar no Vasco da Gama. Certo? O atacante italiano voltou a ser comentado aí na campanha do Levenciano ontem o Cordella falou lá no Papo Vascaíno e disse que o o Balotelli vem jogar no Vasco da Gama que ele está muito afim de vir para o Brasil de vestir a camisa cruzmaltina. Abre aspas aqui para o Cordella ele falou estou negociando com o Balotelli ele quer jogar no Vasco se o Leven vencer o Balotelli deseja jogar no Vasco e está bastante animado com o projeto somamos certo? Então a gente fica aí na expectativa tudo indica que caso o Leven vença o Balotelli deve ser o primeiro reforço aí do Vasco da Gama porque a gente tomou conhecimento as coisas estão muito bem encaminhadas deixe a opinião aí de vocês sobre os assuntos tá? que a gente fez aqui nesse vídeo agradeço pela atenção Vasco neles e a verdade prevalecerá valeu Tchau Tchau